Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da MG Minis da iCash, o seu canal de carros em miniaturas de todas as marcas, algumas escalas também, mas a maioria no 1x64, que são 64 vezes menor que o tamanho do carro original, seja Hot Wheels, Matchbox, John Light, MG Minis, Salão da iCash, o que for. Então, todos os dias eu lanço o vídeo aqui às 8h15 da noite sobre esse tema e o pessoal tem gostado, então o pessoal tem se inscrevido, meu Deus, o pessoal tem se inscrito aí no canal, então se você gosta desse tema também, se inscreva agora e é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou mostrar umas compras que eu fiz, porque quando eu vou nos eventos de colecionadores, eu faço compras e aí quando eu vou nos eventos, eu mostro o evento. Esse evento mais preciso que eu vou mostrar as compras, eu vou deixar o card aqui, se você ainda não assistiu, vai lá, que foi num lugar bem bacana, inflável, assim, um campo de futebol bem na hora, na cidade de Parisburg, no estado de Ohio, aqui nos Estados Unidos. Então, faz o seguinte, roda a vinheta, vamos pro vídeo, mostrar o que eu comprei, tem que falar abaixo, porque são, sei lá, uma, duas da manhã, meus filhos estão dormindo, tá complicado aqui, mas vamos pro vídeo. Se vocês forem ver, eu não comprei muito, tem uma, duas, três, quatro maletinhas, uma sacolinha bem murchinha, uma sacola, aquela sacola foi no mercado já, nem foi no evento, foi tipo após o evento, essa caixinha e aquela caixa. Então, foi o seguinte, eu vou pegar tudo isso aqui, já pedi autorização pra patroa pra colocar aqui. Então, eu vou fazer isso agora e eu mostro pra vocês detalhado. Então, vamos lá, pessoal. Meio que eu enchi a mesa, eu já vou explicar pra vocês o porquê. Primeira coisa, essa Land Rover Defender, que eu estava procurando, chegou no Brasil, se eu não me engano, mas eu não tinha na minha coleção. Só Defenders. Não, não é só Defenders, não. Tem a Toyota Land Cruiser. Enfim, o que é meu foco? Eu achei. Fusquinha, porque tá uma baratinha, o 360 que eu falei que é raro, os Maverick. Vou mostrar aqui agora, no detalhe, vou pegar um pra minha coleção, óbvio. Aqui, a parte de trás, a coleção completa. Musque mais silveirado com a motinho. Não, só algumas cores. Fusquinha, Porsche, Camaro. Outro Bonnie Shaker que sumiu. É o de 50 anos. Lembrando que a Hot Wheels esse ano faz 55 anos. É, 54. 54 anos, Porsche. Aqui, ó, mais uma variação. Ó. Só que essa vem com pena de borracha. E essa, não. Ferrari, Chevy 62, Chevy 62. Achei mais Chevy 62 ali. Luzi. Luzi. Né? Maceratzinha. Quem conhecia essa, hein? Tem variação de roda, essa miniatura. Veio com as rodas FTE também, que é a que vale mais. Mainlinezinha de 2005. Em 2005 lançou umas coisas boas, né? Macerat, Chevy Panel. Fusquinha. Esse Fusquinha, pra quem não sabe, ele sai a carroceria. Também tá ficando bem chato de achar ele. Eu não conhecia esse dourado, velho. Esse daqui é o Hot Seat. Ou seja, assento quente. E depois tem o Gotta Go, né? Que eles chamam também. Só que esse, assim, todo dourado, eu não lembro. Esse aqui é de 2003. Não lembro dele. Head Edition, eu paguei 5 pila. Barato. Porschezinha. Batmanzinho. Golfzeira. Olha essa Golfzeira aqui, ó. Golfzeira de que ano que é isso aqui? 95. Peugeozinho. Peugeot 405. Edelbrock. Ferrari. Porsche. Ferrari, Ferrari. Porsche. Porsche. Caminhão. Acho muito louco esse caminhão. Uma das primeiras compras que eu fiz no Mercado Livre. Lá pelos anos 2008. 2007, talvez. Foi um leilão da Hot Wheels. Um desse aqui totalmente vermelho. Eu nem vendia naquela época ainda. Fusquinha. Lambo. Ferrari. Peleiros de borracha. Ah, essa miniatura aqui, ó. Low Rider. Lincoln Continental. Top essa coleção. Ferrari. Ferrari. Dodge Viper. Miniatura do Uno. Jogo Uno. Quem gosta de jogar Uno aí? Olha o quanto que era. Em 2004 Hot Wheels aqui nos Estados Unidos. R$0,84. Esse carmangue aqui comprei lá. Vocês viram lá com o tiozinho. Esse carmangue é louco demais. Ele é um pouco menor do que o Hot Wheels normal. Mas ele é louco demais. Vamos ver o que mais comprei. Super Fast. Caminhão Londres. Ferrari. Ó, Ferrari Matchbox, ó. Ferrari Matchbox. Super Fast. Pinheiro de borracha. Mostra o motor atrás. Top. Isso aqui vem com a caixinha. F50 Premier. Top. Vipersão. Fusquinha aqui, ó. Número 137. Top. Top, top, top. Que mais? Bombeiro. Bombeiro. Miniatura do surf. Bombeiro. Adão 12. Coisa de filme. Fusquinha. Mr. Bean. Olha que legal do Mr. Bean. Cartela temática do Mr. Bean. Combosa. Fire Truck. Ambulância, né? Ambulância também. Mini. Aí aqui um monte de Hot Wheels Premium. Ó. Uma miniatura que tem valorizado muito é essa aqui, ó. Do Doctor Strange. Tem subido bem o valor dessa Lamborghini aqui. DeLorean, DeLorean. Os Thundercats. Um, dois, três, quatro, cinco. O cara tava vendendo um preço bom. Levei tudo. Essa daqui eu nunca tinha visto, cara. De que coleção é isso aqui, hein? Eu não lembro dessa miniatura. Será que isso aqui é novo? Alguma coisa. Deixa eu ver uma coisa aqui. 2021. É, 2021, 2022. Só que deve ser de algum set. Deve ser do set do Land Rover e do Batman. Porque eu não tô lembrando disso aqui. Não tô lembrado mesmo. Aí. Ghost Rider. Na cartela com variação. Uma Reese's Pieces Lose. Né? Ou seja, aberta. Em perfeito estado. 100 dólares. Eles não vão mentir pra você pedir um descontinho. O cara me fez por 80. Já tenho na minha coleção. Porém. Se a Hot Wheels não relançar isso aqui, é uma maravilha isso aqui. Comprei uma lacrada também. A lacrada eu paguei um pouquinho mais. O cara queria 195. Eu acabei fechando em 150. Comprei essa daqui também. Ele queria 195. Mas a gente acabou fechando por 100. Pô, meu cara. Eu tava 195. Você pagou 100? É. É verdade. Porque não vale 195 essa. Essa daqui hoje vale de 80 a 100. E eu paguei 100 porque eu não tenho ela nem em estoque. Eu tenho ela na coleção, mas não tenho ela em estoque. Por isso que eu paguei 100. Porque senão eu não pagaria. Conezinha. Essa daqui também não para de subir o valor. Já não acha mais por 10, 15 dólares. Essa daqui já tá subindo. A da Porsche também. Minha próxima pedida, né. Tipo, de valor que vai subir bem. Vai demorar um pouquinho. Porque lançou muito. Lançou, inclusive, SEO Cases. Ou seja, caixas fechadas só dela. Mas vai subir o valor disso aqui. Vai demorar um pouquinho, mas vai. É que eu tô um. Isso aqui eu tenho um monte lá embaixo. Sempre eu comprei. Eclipse do Fast and Furious. Vamos lá. Mais um Doctor Strange. Aqui a Cheve 62 aqui. Isso aqui eu lembro quando chegou no Walmart, cara. Um dia eu cheguei no Walmart umas 40. Daí eu levei tudo. Não durou nada. Foi tudo embora. Isso aqui eu acabei comprando de novo. Eu comprei no Brasil com o Felipão. Lá da Pit Stop. Ele tinha no álbum dele. Eu acho que baratinho. Luz. Isso aqui é tipo o McDonald's da vida. Deixa eu ver se é onde fala aqui. É. Isso aqui normalmente é McDonald's. Normalmente é McDonald's aqui. E aí, cara. Como eu esqueci de pegar com ele. Depois é 5 dólares. Dona. Já tenho mais um aí pra coleção. Essa Porschezinha que eu falei pra vocês no último vídeo. Que eu achei no meio de um balaião lá. Por 1 dólar. Luz. Matchbox. Outra Cheve 62. O pessoal gosta muito. Isso aqui eu já abri no canal também. Isso aqui. O cara queria 5 dólares. Ele pagou 7, vendeu por 5. Já viu isso? Top, né? Isso aqui. Na época foi vendido a 1,99. E vocês viram lá eu comprando. O tiozinho ele queria 45 dólares. Não. Ele queria 35 dólares. E eu acabei comprando os dois. Esse. E aquele ali. Por 45 nos dois. General Lee, né? Ninguém mais tem esse licenciamento. Essa miniatura monta inteirinho aqui assim. Enfim. Aquele. Isso aqui eu comprei. O cara me fez acho que 4 dólares. Eu comprei mais pelo bottom. O bottom vale mais que tudo. E também o twin meal, né? Mas eu já tenho esse twin meal. Vem certificado. Vem tudo top isso aqui, né? Top demais. Esse kitzinho aqui eu achei muito louco da... Da Racing Champions. Vem tipo mata-mata, véi. Vem o ganhador, tá ligado? Aí eu comprei dois da Mac Tools. Metco. Metco Tools. Metco Tools. Comprei dois. Five Pack Matchbox eu comprei só pela Land Rover. Raríssimo. Ah, isso aqui, ó. 20 dólares. De graça. Perfeito status. O cara vende 20, 25 dólares. Só a picape toda lascada. Comprei 20 dólares na embalagem. Só quem mais? Isso aqui é 1981. Continua aqui. Hummerzão. Tô louco pra fazer um Hummer, cara. Tô com umas ideias pra um Hummer. Tem esse da Johnny Picape. E tem o fechadão. Tô louco pra fazer um Hummerzão, cara. Tô com umas ideias na cabeça louca, louca, louca. Deixa os comentários aí do que a gente faria. O Hummer. Bombeirinho aqui. Os do Guns N' Roses, né? Que a gente já mostrou lá no vídeo. Os Vega. Top. Raridade total. Uma eu achei no encontro. Outra eu achei no mercado. Vai estar o mesmo preço. Essa Green Machine eu acabei comprando na cagada. O cara me vendeu. Cinco dólares. Barato. Os trailerzinhos da Hatchfink. Comprei lá com o William. Lá no encontro. Top. Esse trailerzinho eu vou pegar pra mim. E aí... Ah, uma Land Rover ali. Nossa. E o Rover aqui. Top. Essa Land Rover da Korg. Mas é um 43. Enfim. Aí tem essas maletas que eu comprei. Desses caminhãozão. Que eles são tipo pra... É uma marca que é especializada. É da E-Castra aqui. O baú é plástico. Mas isso aqui é da E-Castra. São especializados em decoração. Pra dioramas. E só que eles são muito bem feitos. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Olha a qualidade disso. E até as mangueiras lá. E aí o cara tá querendo 5 dólares em cada caminhão. Aí eu falei, o que você faz pelo bem bolado? Ele foi, eu te dou um descontinho. Aí eu acabei comprando tudo, né? Foi a melhor compra do dia. Olha esse caminhão. Daria um vídeo só pra falar desses caminhões. Olha isso aqui. Olha o detalhe. Olha os detalhes disso aqui. Tá maluco. Tem um mais louco que o outro. Vou mostrar alguns aqui pra vocês. Dá até medo de quebrar esses caminhões. Tão frágil que é. Gostei demais dessa compra aqui. Olha esse aqui, que louco. Quer ver? Esse aqui é da Matchbox. Esse aqui é da Matchbox que sobe a escadinha. City of William. Agora esse aqui tá louco demais. Tem alguns que estão meio quebrados também. Mas esse aqui tá louco. Olha isso aqui. Olha a mangueira aqui, ó. Caindo do lateral. Olha esses caminhões de bombeiro. Que louco, cara. Que louco. Esse cara era daqui da minha cidade, inclusive. Tava lá vendendo. Aí tinha outros aqui de outras cores. É muito detalhe esse caminhão. É um é louco que o outro, cara. E eu não paguei caro, não. O cara queria cinco, mas eu acabei fechando todos com ele. Eu acho que saiu, sei lá, três, quatro cada um. Nem sei quanto. Mas tem um mais louco que o outro. Tem algumas coisas Matchbox aqui também. Um exemplo. Isso aqui é Matchbox. Isso aqui é Matchbox. Quem conhece isso aqui, ó. Olha o nível de detalhe desse Matchbox. É, Matchbox. Tem uma coisinha ou outra quebrada, né? Quebrada não. Acho que não coube aqui. O cara soltou. Mas tem umas coisas raras aqui, véi. Daria um vídeo só disso aqui. Olha isso aqui. Esse tanque. Vem que louco, bicho. Apenas um de borracha, escape, tudo. Ó, brilha o negócio, véi. Não, adorei esses caminhões. Aí o cara separou, tipo assim, os vermelhos, os verdes. Aí se você virar aqui, ó. Tem vários, né? Não precisou mostrar o que vocês estão vendo aí. Mas aí... Olha os amarelos, tipo de aeroporto. Olha que louco. Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui. Olha a perfeição disso aqui. Você tá maluco? Que bagulho top. Essa compra eu fiquei feliz. Ó. É igual vermelho esse aqui. Essa compra eu fiquei feliz. Isso aqui, ó. Essas miniaturas aqui, lacrada, valem tipo 20 dólares cada uma. Louco, né? Não enchei uma mesa nesse encontro. Mas fizemos uma compra boa, hein? O que vocês acharam? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado das minhas compras, né? Que eu compartilhei com vocês. Sem mercadeira alguma. Gostei demais desses caminhãozinhos Luzi. Essa coleção de bombeiro que eu comprei. Nem sei quant são. Mas depois eu vou dar uma olhada. Eu acho que dá até conteúdo para mais um vídeo só deles. Deixa os comentários. E... Mas enfim. Sempre que eu vou nesses encontros, eu compartilho o encontro. Compartilho o que eu comprei. Compartilho caixas novas aqui que chegam de miniaturas. Compartilho minha coleção. Compartilho um pouco também até da minha vida. Do evento que a gente faz. Que é o Salão da iCast. Enfim. Se você gosta desse tema, se você gosta desse canal. Sinta o dedo no botão de curtir aí para fortalecer nós. Se não é inscrito, se inscreva. Veja se o YouTube não te desescreveu. Porque isso tem acontecido com algumas pessoas. As pessoas têm relatado. Deixe seu comentário aí para a gente conversar. Para a gente se conhecer. E é nóis. Eu volto amanhã às oito minutos da noite. Se tiver tempo, assiste mais vídeos que vai aparecer na tela. Tchau. Fui. Obrigado. Tchau, tchau.